Um lugar no mercado de trabalho. Mais da metade dos profissionais capacitados pelo programa de acesso ao ensino técnico e emprego, o Pronatec, para famílias de baixa renda, já estão trabalhando. Só no ano passado, foram mais de 260 mil inscritos. A dona de casa, Margarida, de 30 anos, precisou ficar sem trabalhar por 10 anos para cuidar da filha, que tem hidrocefalia. A gente veio do Maranhão, estamos aqui há 10 anos, e aí eu não tinha oportunidade de trabalho por conta da doença, que ela é portadora de hidrocefalia, e aí é médico. Aí não tinha tempo de fazer curso, de cuidar de mim. Agora, ela espera garantir uma vaga no mercado de trabalho. Acabou de concluir o curso de auxiliar administrativo pelo Pronatec, parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação. Foram três meses de aulas diariamente, que para ela, podem garantir um novo futuro profissional. A parte legal do curso que eu aprendi foi a como me comportar na empresa, né? Até fazer cálculos. Gente, eu era péssima em matemática. Aprendi um pouco a fazer cálculos de INSS. Tudo isso foi muito importante para mim. Margarida procurou o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de casa, para fazer a pré-inscrição no curso do Pronatec. As aulas são oferecidas pelo Sistema S, que inclui SESI, SENAC e SENAI, e também por institutos federais. Os participantes recebem um auxílio de R$ 8,00 por dia para frequentar as aulas. Dos mais de 300 cursos, nós temos funções na área de comércio e serviços, nós temos funções na área de construção civil, na área de metal mecânica. No caso do comércio, são funções como vendedor, como auxiliar administrativo. No caso da construção civil, pedreiro, carpinteiro e outros. E também na metal mecânica existem várias funções que são bastante procuradas. Mais de 260 mil pessoas já passaram por cursos de capacitação profissional do programa Pronatec Brasil Sem Miséria. Pode ser beneficiado quem está inscrito no cadastro único e tem renda familiar de até três salários mínimos. O processo de pactuação de vagas nos cursos Pronatec tem a participação do empresariado, que diz a cada município quais são as demandas concretas que eles têm por trabalhadores qualificados. O sistema S e os institutos federais, que são os ofertantes dos cursos, participam dessas mesas de pactuação, que são coordenadas pela assistência social. E isso permite fazer com que, de fato, os cursos disponibilizados ao público sejam aqueles que vão preencher vagas demandadas pelo empresariado. Minha expectativa agora é de arrumar meu primeiro emprego. De preferência, assim, cuidando da minha filha, jamais deixar ela, né? E, assim, ter meu dinheirinho, né? Ter minhas coisinhas, conseguir as coisas com mais... Ser mais digna, né? Ter mais dignidade. Ter minhas coisinhas, conseguir as coisas com mais... Ter minhas coisinhas, conseguir as coisas com mais... Obrigado.